Bom galera, o All Star atualizou e junto com essa atualização veio muitas coisas novas Inclusive vem uma raid nova, aonde você consegue estar pegando aí o Gojeta, né? Que é no World 1, no começo do Caminho da Serpente Também vem um código novo e também está dando pra estar abrindo os Egg 90 e o Egg 80, né? No Egg 90, galera, aqui é o Shishui, né? Como a gente pode ver, né? É o personagem lá de Naruto, né? Que é do comecinho, um que também tem o Sharingan e consegue estar abocando o Suzano, né? Então pra você estar evoluindo, você precisa do personagem aqui do World 2, né? O primeiro mapa, né? O último mapa, quer dizer, do World 2 Você precisa de um bichinho azul, né? Que é o mesmo que dá pra evoluir o Mob, né? E o Stand E um personagem aqui de Naruto, né? Do primeiro... do primeiro, não Do segundo mapa, do World 2 aqui também É, pra estar evoluindo ele, você só precisa disso, né? E tem o Egg 80 também, né? Que é esse daqui Vamos ver se precisa de alguma coisa, ó Precisa também de um bichinho e do God aqui do World 2 também Que é aqui do World 2, é onde que a gente está, né? Mas, sem mais delano, vamos estar colocando o código aqui pra vocês Vamos ver se esse aqui é o código ainda, né? Deixa eu ver aqui Coloquei aqui, não Coloquei aqui, errado Deixa eu só copiar aqui no servidor do All Star Deixa eu pegar aqui, Game Anúncios Aqui, código Vamos ver, é... Melo... Não, tem que apertar aqui Melo... Melo 1, né? Main 1 Ou é letra minúscula? Vamos ver, eu acho que é letra minúscula Eu acho que é letra minúscula Vamos colocar a letra minúscula Melo 1 Melo 1 Melo 1 Main 1 É, não sei Não sei por que que não deu Será que é serve público no World 1 Só que tá pegando ele Mas não dá Updap, code, isso Melo 1 Está certo aqui Melo 1 Tem 1 É esse mesmo, ó Não sei o que que tá acontecendo Vou lá pro World 1 Vamos ver se vai estar dando certo, né? Será que vai dar certo? Tomara que dê, né? Bom, galera Voltamos aqui Já estamos no World 1 Vamos ver se é isso mesmo, né? É, né? Melo 1 Main 1 É Pra você ganhar 1300 gemas E 150 stardust É só no World 1, galera Pode ser no serve público Ou no serve privado, né? Não sei se dá pra ser só no serve público Ou se dá no serve privado, né? Eu tava no serve privado Lá no World 2 Vim pro World 1 no serve público E deu certo, né, galera? Então, pra quem não sabe Não viu Vou deixar na descrição do vídeo aí Tá o código E vou colocar aqui Caso você não tenha me dar uma pausadinha e ver, ó Melo 1 Main 1 Esse é o código, né? Te dando 1300 gemas E 150 stardust, né? Bem provável E bem bacana Galera Só peço a colaboração de todos Se inscrever no canal Ativa o sininho Que vai ter muita novidade pra vocês aqui Dos personagens novos Que vem E o Doug vai estar trazendo aí O conteúdo pra vocês Beleza? Tamo junto Fiquem ligados Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o joinha E comentar qualquer coisa Pra esse vídeo tiver mais alcance Tamo junto Vamo embora É nóis Fui